Oi! Taca, tá rioando. E aí galera do vídeo? Hoje a gente aprendeu sobre as horas. Olha aqui ó! Um pouquinho para frente. O pessoal aqui ó, nós vamos aprender as horas. Mais um pouquinho para frente. Mais uma frente? Eu não consigo. Aqui galera do vídeo, nós vamos aprender as horas. Aprender as horas hoje. Mais uma nochinha para frente. Mais uma frente? Galera aqui, aprender as horas. Eu não consigo Eu caio, Pietro Aqui tá bom a galera dos vídeos Vamos aprender as horas Um pouquinho pra frente Muito pra frente Muito pra frente Você gosta de ver eu cair, né? Eu quero fazer um vídeo A gente pode fazer um vídeo caindo você Eu caindo? Não, André, todo mundo vai dar risada Você quer que todo mundo dê risada Não Então, se eu cair, todo mundo vai dar risada Faz, de novo Tudo de novo Pra gente fazer um vídeo Cai mais uma vez Faz muitas horas Você caindo Porque eu quero que fique engraçado Você quer que fique engraçado Eu caindo Olha galera Até aqui só Um pouquinho pra frente Um pouquinho pra frente Um pouquinho pra frente Eu vou cair Eu não consigo Cara, eu não vou fazer mais Eu não vou fazer mais Fechou, hein? Você tá dando risada e eu Um mês Eu não vou mais dar risada então Você não vai dar risada? Uhum Então como quer eu fazer? Assim? Aí galera dos vídeos Não, um pouquinho pra frente Um pouquinho pra frente Um pouquinho pra frente Um pouquinho pra frente Um pouquinho pra cair Só um pouquinho Só um pouquinho Assim? Mais um pouquinho Mais um pouquinho? Assim Mais? Assim? Mais, mais, mais Mais E aí